O Salmo 119 Que nos vão servir de base para a nossa meditação agora São os seguintes Os soberbos me dirigem os piores insultos Mas não me desvio da tua lei Os ímpios me armaram laços Mas não me desviei dos teus preceitos Por pouco não me expulsaram deste mundo Mas não abandonei os teus preceitos Na última ceia, Jesus prometeu aos que seguissem os seus mandamentos Uma alegria imortal Ninguém vos poderá tirar, dizia Ao mesmo tempo, lhes disse com absoluta clareza A história do cristianismo começou com muitas alegrias E muitas perseguições Mal os apóstolos de Cristo Iniciaram a sua missão evangelizadora E romperam as primeiras perseguições Inicialmente por parte das autoridades judaicas E depois do Império Romano É comovente o que escreveu São Pedro Pouco antes de ser crucificado Durante a perseguição de Nero Caríssimos Não estranheis O fogo da provação Que lavra entre vós Como se alguma coisa de estranho Estivesse acontecendo Pelo contrário Alegrai-vos por participar Dos sofrimentos de Cristo Para que possais resultar de alegria Quando se manifestar a sua glória Se sofreis injúrias Por causa do nome de Cristo Sois felizes No mundo, entre aspas, do amor de Cristo A perseguição, a alegria Sempre andaram de mãos dadas Nunca faltou nem faltará A incompreensão A antipatia A perseguição E nunca faltará O fruto do Espírito Santo Chamado alegria Esse fruto de que fala São Paulo no capítulo 5º Da Carta aos Gálatas No mundo de hoje Está havendo incessantemente Três tipos de perseguição O primeiro é o procedente Dos detentores do poder E ou das armas Houve a perseguição nazista Depois veio E continua a existir Em vários países A perseguição comunista Então Mais recentemente Espalhou-se por quase todos os continentes A perseguição da xaria islâmica Como fizeram notar São João Paulo II Bento XVI E o Papa Francisco Houve mais mártires cristãos Nestes últimos cem anos Do que ao longo dos três séculos Da perseguição do Império Romano Na chamada Era dos Mártires O segundo tipo de perseguição É a crescente onda de materialismo hedonista Que opera sobretudo Nos países do primeiro mundo Abertamente hostil E militante Contra os valores básicos cristãos E de modo especial Contra a Igreja Católica Trata-se De um combate mundial Organizado Fartamente financiado E apoiado Por legislações Poderes públicos E ONGs Um combate que avança Com intolerância crescente Ferozmente promovida Por grupos ideológicos Que hoje em dia Detêm Um verdadeiro poder Ditatorial Tem a sua própria Inquisição Legislativa E mediática Perante a qual A Inquisição Medieval Fica sendo Mera sombra Como escrevia André Frossard Marxista Convertido Ao catolicismo E filho Do primeiro secretário Geral Geral Do partido Comunista Francês Os valores Expressos Pela lei divina Estão sendo Trocados Pela moeda Falsa Das ideologias Mentirosas Que se elevam Como castelos De fumaça Sobre as ruínas Do pensamento Cristão A liberdade De opinião De pensar E de falar Sem medo Sobre os inúmeros Temas opináveis Está ficando Cada vez mais Reduzida Abafada Pela intolerância Dos grupos Que se autodenominam Libertários Como Dizia Vento XVI Existem ambientes E não são poucos Nos quais Se precisa De muita coragem Para se declarar Cristão Cresce Dizia O perigo De uma ditadura Da opinião Quem não A acatar É isolado E marginalizado De forma Que há boa gente Que já Não ousa mais Manifestar-se Finalmente O terceiro tipo De perseguição É constituído Pelos cristãos Mortos Mortos Perdão Tíbios Intimidados Pelas pressões Mediáticas E escolares Mesmo em escolas E faculdades Confessionais Cristãs Que acabam Absorvendo Sem a defesa Dos anticorpos De uma boa doutrina Essas ideologias Antinaturais E anticristãs Como se fizessem Parte de uma evolução Inevitável Das ideias E dos costumes Da sociedade Bebem o veneno Como se tomam Um refrigerante E acham absurdos Os que não se inclinam E se rendem Como eles A evolução geral Das ideias O poeta Inglês T.S. Eliot Refere-se a esses Como fugitivos Da fé E da moral Cristã Que atraiçou Seu compromisso Formal Com a verdade Diz que Eles acabam Vendo como Traidores Justamente Aqueles que são Justos Que não se deixam Arrastar Por essa Enxurrada Os versículos Do Salmo 119 Que citávamos No começo Desta meditação Falam daqueles Que apesar Dos insultos Dos laços E das ameaças De expulsão Têm a fidelidade Corajosa De não se desviar De não abandonar A lei de Deus E os seus preceitos É exatamente isso O que Deus nos pede E não apenas Não abandonar Mas adotar A posição firme E serena De cultivar Aprofundar E difundir Entre muitos A verdade Que nos foi Confiada Por Deus Por meio Dos mandamentos E do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Mais do que nunca Neste mundo Neopagão Cristo Conta conosco Para sermos Cheios De esperança E alegria Sal da terra Luz do mundo Fermento Que faz crescer A massa Desta vez Concluindo Teremos apenas Dois pontos Para o exame De consciência Tenho a coragem De ser fiel A todas as verdades Da minha fé E da moral Cristã E ao mesmo tempo Procuro-me manter Sereno e compreensivo Com todos os que A agridem Ainda que Por causa Da minha fidelidade Eu fique Prejudicado Na minha profissão Ou até Posso sofrer Uma perseguição Uma perseguição Pública Compartilho Os sentimentos De Jesus Que ao ver Uma grande multidão Que esperava Ouvir a sua palavra Encheu-se De compaixão Por eles Porque eram Como ovelhas Que não têm pastor E começou A entrar Então A ensinar-lhes Muitas coisas Que faço Para levar aos outros A beleza E a grandeza Da autêntica Doutrina Cristã Doutrina